ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Casal é indiciado por suspeita de agressão aos filhos de 2 e 4 anos na zona sul de Manaus. Em Parintins, homem é preso suspeito de torturar o próprio filho, um bebê de 7 meses. Em São Gabriel da Cachoeira, tenente da PM morre ao ser atingido com dois tiros dentro do batalhão. Em Manaus, deputados questionam o aluguel de viaturas do Estado no valor de 26 milhões de reais. O Ministério Público Eleitoral ingressa com 18 pedidos de impugnação de candidaturas no Amazonas. E nossos repórteres mostram os benefícios do camu-cambo, fruta tipicamente amazônica com grande potencial em vitamina C. O Jornal em Tempo desta terça-feira já começou. Olá, muito boa noite pra você. A gente abre essa edição do Jornal em Tempo com a notícia de um tremor de terra na Venezuela que foi sentido aqui na capital e causou pânico em vários locais. O tremor teve duração de 25 segundos e magnitude de 7,3 na escala Richter. Atingiu a costa norte da Venezuela, próximo a Trinidad e Tobago. No Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, os servidores tiveram que deixar o prédio como medida de segurança. O mesmo aconteceu em shoppings e edifícios no centro da capital, além da área da Ponta Negra. A gente vai voltar a falar sobre esse tremor que acontece nesse momento ainda, nesta edição. Deputados do Amazonas questionam os gastos de 26 milhões de reais com aluguel de viaturas aqui no Estado. Segundo a Associação dos Policiais, nem existe efetivo suficiente para utilizar esses veículos alugados. Muitas das viaturas que custam caro aos cofres públicos ficam paradas. Essas viaturas policiais paradas no pátio de uma companhia comunitária deveriam estar nas ruas. Mas a Polícia Militar do Amazonas não tem efetivo suficiente para utilizá-las. Faltam policiais para montar o policiamento ostensivo. São apenas 9 mil PMs no Amazonas. Deveriam ser 15 mil, segundo lei estadual de 2014. Para essa associação de policiais, é impossível proteger a população só com veículos. No dia que inventarem um carro que possa andar sozinho, consegue-se uma solução para isso. Mas até hoje tem que ter o policial para poder fazer o policiamento. O presidente da Associação de Cabos e Soldados também reclamou em entrevistão ao jornal local da falta de efetivo. Segundo ele, por conta desse problema, em cada cicom de fato tem ficado duas ou três viaturas paradas por falta de policiais. A situação ecoou na Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado Sabarreis questionou os 26 milhões de reais gastos com o aluguel das viaturas. Quando ele faz esse contrato com pessoas que inclusive têm interesse político no processo, não é para viatura e verdadeiramente servir à população. É um contrato que tem por trás, que desse contrato está saindo dinheiro para bancar a campanha eleitoral. O deputado Serafim Corrêa do PSB também questionou. Se não tem policiais para dirigir as viaturas, por que alugá-las? Tem que haver sintonia entre o efetivo e o número de viaturas alugadas. Porque na hora que você tem viatura e não tem efetivo, é um dinheiro jogado fora. Está faltando planejamento no governo do Estado. Está faltando sintonia entre uma coisa e outra. Isso é muito ruim, porque é desperdício de dinheiro. Os dados com os gastos em aluguéis de veículos estão disponíveis no portal da transparência do governo do Estado. Segundo o levantamento, nove empresas receberam quase 30 milhões de reais pelos serviços. Com esse valor, segundo a Associação dos Praças do Amazonas, daria para comprar uma frota completa para a polícia usar em todos os municípios e também na capital. A nossa produção entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar do Amazonas, mas até o fechamento dessa edição não tivemos resposta. Nesta segunda-feira, um homem morreu e outro ficou ferido durante um tiroteio entre facções criminosas no João Paulo II. Segundo a polícia, as vítimas pretendiam matar rivais do tráfico. O tiroteio aconteceu na zona leste de Manaus. Com medo, moradores não quiseram comentar o caso. De acordo com a polícia, o grupo armado chegou em um veículo branco aqui na rua Algodão Roxo, no bairro João Paulo II, para matar integrantes de facções rivais. Só que quando eles atiraram contra os dois alvos, eles revidaram o ataque e conseguiram alvejar dois dentro do veículo. Um deles morreu na hora. Os infratores chegaram nesses veículos e os residentes dessa rua também são infratores, que eles estavam, haja visto estarem armados e ter entrado em confronto. Foi encontrada uma arma ao lado do que foi a óbito. Esse carro é roubado, ele consta com uma placa clonada, um levantamento aprofundado, a gente verificou, já constou que ele está com restrição de roubo. Segundo informações do que está detido. Os atiradores não foram localizados. O bandido que morreu não foi identificado. Ele estava no banco de trás desse carro roubado, com placas clonadas. O veículo ficou repleto de marcas de tiros. Próximo ao corpo foi encontrado um revólver. O segundo suspeito que estava no carro também foi alvejado pelo grupo rival. O Wallace de Jesus da Silva, de 25 anos, foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital Platão Araújo, onde segue internado. A polícia apreendeu um adolescente suspeito de integrar o bando que estava dentro do veículo. Ele já tinha passagem por tráfico e homicídio. Quando a viatura da 4ª Cicom, que estava em deslocamento para nos apoiar, deparou-se com um cidadão correndo com a arma na mão. Efetuou a detenção do mesmo e populares informaram que ele estava participando de uma troca de tiro. O caso será investigado pela polícia civil. Você vai ver a seguir em Parintins, o homem é preso, suspeito de torturar o próprio filho, um bebê de apenas sete meses. É o que você vê depois do intervalo. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti